As companhias de transporte público cumprem a lei das gratuidades de passagens para estudantes, deficientes e idosos. O custo das passagens é calculado e repassado para o público pagante. Fraudes no sistema de gratuidades aumentam ainda mais o custo do transporte. Boa tarde, cidadão. Apresente os documentos de identidade, por favor. Fraude no cartão é crime. E quem paga a conta é você.